MÚSICA Ganhar, consolidar, discipular e enviar Esse tem sido meu objetivo E para isso eu tenho um motivo Na palavra de Deus já disparo que venho Pedir pro todo mundo entregar o Evangelho Em nome do Senhor A toda criatura apresentar o Salvador A obra do Senhor já está sendo feita Os campos estão brancos prontos na colheita É só por a mão no arado Livreza e ganhando Levando para a célula Consolidando pra depois discípular Preparando as suas vidas pra depois adiviar Almas, células Almas, células Se ligar na visão Se ligar na visão Almas, células Almas, células Se ligar na visão Células Instalando multidões